A decisão ordinária desta segunda-feira, 2 de dezembro. Nove ou onze mães jamais conhecerão o que é a palavra sossego. A Operação Pancadão, política do governador João Dória para as periferias, para as favelas, vitimou apenas em Paraisópolis, no último mês, onze pessoas, às nove, morta ontem, um sargento há mais de um mês, e o seu apontado como executor, que foi morto no mesmo dia. Onze pessoas mortas num Estado que ainda não reconhece a vida como um direito. Fala de sossego, mas a vida como um direito ainda não. Hoje pela manhã eu estive com familiares, estive com mães, estive com adolescentes presentes na madrugada de sábado em Paraisópolis. E tenho certeza absoluta que essas mães jamais voltarão a conhecer o sentido da palavra sossego. E eu acho que a gente tem um culpado explícito de todas essas mortes, de todo esse sangue, de todas essas lágrimas. É o governador do Estado de São Paulo. Porque, no mínimo, é negligente e incompetente uma operação para lidar com um lugar que tem 5 mil pessoas e que provoca pânico, não prende ninguém, não aponta culpados e vitimiza nove pessoas. Essas nove vidas importam e devem ser cobradas por nós. Não é legítimo que a política do Estado contra o som alto nas periferias, contra a aglomeração de pessoas, seja a morte. E qualquer discurso que legitime qualquer uma dessas mortes é política de morte. é perpetuação de uma ausência de um plano de segurança pública. Existem protocolos para lidar com lugares com muita gente. Existem protocolos. E o comandante da segurança pública conhece muito bem. A gente viu durante o carnaval, aqui mesmo, na cidade de São Paulo, o município usar água para evadir. A gente vê cotidianamente, em Moema, Vila Madalena, as ruas lotadas de pessoas. E o Estado lidando com isso de uma forma completamente diferente. E não tem justificativa a dizer que defende um ou que defende outro. Porque todas as pessoas estão sujeitas à morte naquele lugar. Naquele lugar onde não chega nada, onde não tem política pública para entretenimento, cultura, lazer, esporte. Todas as pessoas estão com a vida em risco. Vir aqui e dizer que defende um e que defende outro e que defende não sei o quê é ignorar que todos podem morrer a qualquer momento. E que ninguém tem a vida como um direito inviolável ainda para o Estado de São Paulo. A Operação Pancadão tem sangue de 11 pessoas na mão. O Estado de São Paulo é responsável por essas 11 vidas de todos os lados. porque não planeja, porque não tem protocolo, porque não tem apreço às vidas. É por isso que essa casa tem que investigar. Por isso que a gente pede hoje a abertura de uma CPI. Estão investigando um monte de coisa aí na CPI. E a gente está cansado de saber que essas CPIs são fakes. Houve uma fila aí no início do ano para garantir que o governo e os 20 anos do governo PSDB não sejam investigados. Mas, se querem proteger qualquer vida, qualquer vida, a gente tem que começar a caminhar para evitar que esse Estado vire o Rio de Janeiro. Qualquer vida. Os trabalhadores da segurança pública precisam ter protocolos que não atirem para a morte. Jovens periféricos que não têm acesso a transporte, que não têm acesso à cultura, que não têm acesso ao lazer, e que se divertem num sábado à noite, num baile funk. Tem que ter direito à vida. E as pessoas que querem sossego devem contar com o planejamento do Estado para organizar a sociedade. É o mínimo que nós temos que fazer aqui. organizar a sociedade, organizar o cotidiano. E garantir que vidas sejam direitos invioláveis para todas as pessoas. Eu conheço uma das vítimas. Um garoto de 16 anos. Trabalhador. Sonhava em entrar na universidade. Estava estudando. Era a primeira vez que ele ia a um baile funk. Assim como eu, Mônica, deputada, gosto de funk. Ouço funk. Agora que sou deputada e moro num condomínio, as crianças do condomínio de classe média que eu moro dançam funk. Gostam de funk. E essas crianças, como esse menino que morreu, não tem culpa da falta de gestão desse Estado. Um Estado que não oferece alternativas. Não oferece inclusão. Não oferece renda. Não oferece cultura. Não oferece lazer. Não oferece espaço. E, ao mesmo tempo, não entra onde estão, de fato, os verdadeiros criminosos. O Estado não combate as milícias. Não combate os grandes traficantes. Sequer tem inteligência. Porque não investe em inteligência. A polícia não conta com inteligência. Porque a polícia civil, que é responsável por investigar crimes de morte, está desmontada. Isso é um projeto. Um projeto que nos diz que a PM tem que matar e que tem que morrer para a elite não ouvir o barulho do funk. Mas que, depois de morta, ninguém se importa por essas vidas, porque ninguém vai investigar. Não tem força de trabalho para investigar essas mortes. Esse garoto tinha um sonho. Sua família tinha um sonho. Assim como o meu filho tem um sonho. Assim como eu tenho um sonho. E o seu único crime foi gostar de funk. E gostar de funk não pode ser punido com pena de morte. Quem concorda com isso é conivente com a barbárie. Quem concorda com isso é conivente com o Estado que viola vidas. Com o Estado que acha que a morte é uma pena razoável para qualquer sinal de ebulição cultural, ebulição cotidiana. E, volto a repetir, se a ação de ontem não foi planejada, demonstra que o problema é bem pior. Porque o governo do Estado de São Paulo e o secretário de Segurança Pública não tem competência para gerir as polícias. E deve ser por isso que se justifica uma ação com vídeos bárbaros rolando pela internet, de pessoas sendo agredidas aleatoriamente sem esboçar nenhuma resistência. Cacetete, socos, chutes, encurraladas em becos e sendo pisadas. Se isso não foi um projeto, então é aí mesmo que a gente tem que exigir a derrubada do secretário de Segurança Pública, porque ele não tem competência para gerir a segurança pública do Estado de São Paulo. Essa casa deveria estar de luto. Esses jovens deveriam estar sendo velados aqui no Raul Monumental, como foi o Gugu. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia, foi um massacre. E o sangue dessas pessoas são nossa responsabilidade. A ausência de competência das instituições em São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, e a falta do interesse da Assembleia Legislativa por um plano de segurança que preserve vidas é responsável, indiretamente, por 11 mortes. E essas mortes vão continuar enquanto a gente não refletir sobre a nossa responsabilidade sobre o caso, enquanto, de fato, a gente não tiver um plano verdadeiro e factício, fictício, não fictício, mas factível, para a preservação de vidas e organização cultural das pessoas, para o uso da cidade e pela vida da juventude. A bancada ativista faz parte do Comitê contra o Genocídio da Juventude, da Unicef, aqui nessa casa. E a gente está escrevendo para todas essas instituições, inclusive para a ONU, exigindo que o governo do Estado de São Paulo explique como é que a gente chegou numa ação, não vou chamar de desastrosa, mas lamentável, como a que ceifou nove vidas de jovens inocentes ontem em Paraisópolis. E aí E aí E aí